Olá, crianças! Hoje nós vamos rever a nossa letrinha A. A de quê? De avião. A. A. Como se escreve a letra A? Sim! A letra A se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando seu dedinho. A, 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 minha abelhinha A, 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 minha abelhinha Ai, que bom seria se tu fosses minha Ai, que bom seria se tu fosses minha